A minha mãe tinha uma amiga E essa amiga dava várias risadinhas Ia jantar na minha casa E por baixo da mesa ela me alisava Ô mãe, eu vou pegar sua amiga Dez anos mais velha, mas ainda aguenta pica Dez anos mais velha, mas ainda aguenta pica Ô mãe, eu vou pegar sua amiga Dez anos mais velha, mas ainda aguenta pica Dez anos mais velha, mas ainda aguenta pica Ô Oh, 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 oh Minha mãe tinha uma amiga E essa amiga dava várias risadinhas Ia jantar na minha casa E por baixo da mesa ela me alisava Oh, mãe, eu vou pegar sua amiga Dez anos mais velha, mas ainda aguenta pica Dez anos mais velha, mas ainda aguenta pica Oh, mãe, eu vou pegar sua amiga Dez anos mais velha, mas ainda aguenta pica Dez anos mais velha, mas ainda aguenta pica Oh, 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 yeah WS no beat